Olá pessoal, voltamos para continuar o nosso estudo sobre segmentos proporcionais. É a aula 7, parte 2, frente a, não esqueça. Mas antes de começar, eu quero pedir a você que chegou agora, né? Para se inscrever no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Em seguida, você acione o sininho para receber as novas aulas, as notificações que nós mandarmos a vocês. E ao final da aula, deixa lá seu like, porque o seu like ajuda bastante esse trabalho, esse projeto legal que a FATO está proporcionando aí. Beleza, pessoal? Vamos continuar então com segmentos proporcionais. Agora nós vamos falar de um assunto importantíssimo, semelhança de triângulos, hein? Cai demais em vestibular, cai demais no Enem. Então vamos lá, pessoal. A pergunta é, semelhante é o quê? É igual? Não, semelhante não é igual. Semelhante é parecido. Parece, mas não é igual. Porque não tem o mesmo tamanho. Então a pergunta é, quando é que dois triângulos são semelhantes? Dois triângulos são semelhantes se, primeiro, os ângulos internos de um forem congruentes aos ângulos internos do outro. Ou seja, se eles tiverem os ângulos internos com medidas iguais. Segundo, os lados correspondentes precisam manter a mesma proporção. Os lados correspondentes precisam ser proporcionais. Fala assim, como assim, professor? Vou mostrar. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui agora de como seria esse lado correspondente proporcionais. Olha só o exemplo que eu vou colocar na tela para você. Olha aqui. A gente costuma chamar de pai e filho. E antigamente tinha um desenho que passava na televisão que era Bibo Pai e Bob Filho. Depois vocês dêem uma olhada para ver quem é o Bibo Pai e quem é o Bob Filho. Eu vou chamar o grandão de Bibo Pai e o pequeno de Bob Filho. Agora, observe que o Bob Filho tem aqui no ângulo A e o Bibo Pai no ângulo A' a mesma medida. Então, eu vejo que A e a linha têm o mesmo valor, ângulo α. Observe que o ângulo B e o ângulo B' medem β. O ângulo C e o ângulo C' medem θ. Então, veja que os três ângulos internos de Bob Filho são exatamente iguais aos três ângulos internos de Bibo Pai. Então, o pequeno e o grande têm o mesmo formato, só que um é maior que o outro. Agora, a gente precisa ver as medidas dos lados. Vamos lá. Primeiro, o lado AB. Esse lado AB é tangente ao ângulo α e ao ângulo β. Agora, quem lá no Bibo Pai é tangente a α e β? É o lado A' e B'. Então, essa medida 3 vai corresponder com a medida 9. Porque AB vai ser proporcional à linha B' uma vez que eles são tangentes aos mesmos ângulos, α e β. Então, AB está para a linha B' na razão 3 para 9. Certo? Eles correspondem. 3 para 9. Agora, o que é 3 por 9? 3 por 3 dá 1 e 9 por 3 dá 3. Então, veja que é uma constante, é um valor numérico, 1 terço. Agora, para continuar sendo semelhantes, nos outros lados tem que manter essa mesma proporção, esse mesmo 1 terço. Então, vamos olhar aqui o lado AC, onde os ângulos que esse lado AC tangenciam são α e θ. aqui eu tenho α e θ lado A'C'. 4 para 12. Veja. Então, AC está para a linha C' na razão 4 para 12. E 4 para 12 também é 1 terço, porque 4 dividido por 4 dá 1 e 12 dividido por 4 dá 3. Olha, é a mesma proporção. Então, por enquanto, os lados correspondentes estão mantendo a mesma proporcionalidade. Ou seja, são proporcionais. Falta o terceiro. O lado BC, que tangencia os ângulos β e θ, e o lado B' e C', que tangencia os ângulos β e θ, eles correspondem na razão 6 para 18, que também é 1 terço, porque 6 dividido por 6 dá 1 e 18 dividido por 6 dá 3. Perceba, então, que a constante em 1 terço, que a gente vai chamar de K, é a chamada constante de proporcionalidade. E aí eu posso dizer que AB está para a linha B', assim como AC. Quando a gente fala assim como, é igual. Então, AB dividido por a linha B' tem que ser igual a AC dividido por a linha C', que tem que ser igual a BC dividido por B' C', que tem que ser igual a 1 terço, que, no caso, a gente vai chamar de K. Veja, é a constante de proporcionalidade. Certo? Você fala, professor, mas AB é igual a C? Não, AB não é igual a C. Acontece que AB dividido por A' B' dá um número, AC dividido por A' C' dá o mesmo número, e BC dividido por B' C' dá o mesmo número, o que faz com que eles não sejam iguais, mas sejam semelhantes. Então, o triângulo ABC é semelhante, olha o símbolo de semelhança, do triângulo A' B' C'. Certo? Volto a repetir, semelhante é diferente de iguais. Semelhante é semelhante, é parecido. Igual é exatamente a mesma coisa, mesmos ângulos, mesmas medidas. Não é o que acontece aqui. Então, vamos fazer exercício para materializar essa coisinha aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o primeiro exercício, o que é que diz? No triângulo retângulo ABC, ABC da figura, o segmento DE é perpendicular à hipotenusa BC. Quer dizer, o segmento DE forma 90 graus com a hipotenusa BC. Sabe-se que a C, que é esse cateto aqui, esse cateto vertical, mede 10 centímetros, CE, que é daqui do ponto C até o ponto E, vale 5 centímetros. E DE, que é esse segmento perpendicular à hipotenusa, vale 3 centímetros. Portanto, a medida do segmento AB, que é essa aqui embaixo, vale quanto? Vamos ver? Vamos ver como é que a coisa funciona? Vamos lá. Primeiro que eu vou cortar esse triângulo aqui e vou tirar esse triângulo CDE. Vou afastar ele, vou tirar ele de dentro de ABC. Nós vamos ter dois triângulos. Dois. O grandão, o grandão e o pequeno. É o Bob pai, o bibo pai e o Bob filho, lembra? O grande e o pequeno. Aqui, o bibo pai é o ABC, que tem essa altura aqui, AC medindo 10, e está querendo o AB. aqui o Bob filho tem duas dimensões. Tem o CE, que é um cateto, e DE, que é outro cateto. Um cateto vale 5, outro vale 3. Agora, vamos observar os ângulos. Tem gente que pensa que, em semelhança de triângulos, os lados são importantes. Não. O importante são os ângulos. Então, veja o que vai acontecer aqui. Está vendo esse vértice C? Ele é o mesmo aqui e aqui. Então, esse ângulo aqui, se eu chamar de θ, esse aqui vai ser θ, e esse vai ser θ. Se eu chamar esse aqui embaixo de β, esse aqui vai ser β, e aí a gente vai analisar o seguinte. Vamos analisar o seguinte. Se aqui é θ, vamos supor que o θ vale 30 graus. Vamos supor que o β vale 60 graus. Como aqui é 90? 30 mais 60, 90 mais 90, 180. Então, se eu chamei o θ de 30, aqui vai ser 30. Se eu chamei aqui de β de 60, quem vai ser aqui? β, 60. Ah, mas por quê? Porque a soma desse θ mais β mais 90 tem que dar 180. Aqui eu já tenho θ mais 90. Para 180 falta quem? Falta o β. Então, aqui é β. Então, se aqui é 30, aqui é 30. Se aqui é 90, aqui é 90. Então, se aqui for 60, aqui vai ter que ser 60 também. Então, aí configurou a semelhança. Está a semelhança. Ele está querendo o lado AB, que é x. Essa medida aqui é AB. Eu vou chamar de x, essa medida aqui. Essa aqui é a mesma coisa. e os dois triângulos são semelhantes. São semelhantes. Tem o mesmo formato. Lembra? Bibo pai, Bob filho. Tá. Então, vou montar a semelhança. Eu vou olhar para os ângulos. O lado que eu quero, o lado AB, mede x. Mede x. e ele está entre 90 e β. Olhando no triângulo pequeno, eu vou ver que β e 90 é o 3. Corresponde o 3. Então, esse 90β lado x, AB, o lado AB, vai corresponder a esse aqui. Porque tem que olhar para o ângulo. 90 e β. 90 e β. Então, esses dois são correspondentes. Para o outro lado, 90 e θ. Está vendo? 90 e θ. Olha aqui. 90 e θ. Lado CE de medida 5. Então, esse lado AC, medida 10, vai corresponder com o CE de medida 5. Por causa dos ângulos. θ 90, θ 90. Tem que olhar para os ângulos. Pronto. Então, aí vai ficar AB sobre DE é igual a C sobre CE. Aí, ó. Pronto. AB mede x, DE mede 3. AC mede 10, CE mede 5. Aí, ó. Multiplique em cruz. 5 vezes x é igual a 3 vezes 10. 30. 30 dividido por 5 é 6. Então, quer dizer que o lado AB vai medir 6 centímetros. Alternativa correta, letra C. Viram? Tem que observar os ângulos. Os ângulos. Senão, vai dar BO. E não é difícil. É só olhar ângulo. 90, β. X. 90, β. 3. Então, é esse com esse. O namoro está aqui. 90, θ. 90, θ. 90, θ. 10, 5. O namoro está aqui. Beleza? Fechou, galera. Vamos embora para o próximo. O próximo é mais fuçado, hein? Na figura abaixo, MN. MN, que é esse aqui. É paralelo ABC. Opa! Se falou que é paralelo, os ângulos cortados pela transversal são paralelos e iguais. Olha aqui. Aqui é 60, aqui é 60. Lá em cima, eu não sei quanto que é. Lá eu não sei. Mas eu sei que vai ser a mesma coisa do M. O B e o M vão ser iguais. Certo? Ele quer que você determine X e Y. Vamos calcular? Vamos lá. Pronto. Está aí. Primeira situação. Eu tenho o triângulo ABC. Eu vou dividir em dois triângulos. Eu vou dividir no grandão ABC e nesse pequenininho AMN. Olha, abriu. Dois. Bibopai e Bob Filho. Beleza? Está fácil demais aqui. Não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. É só você montar a proporção. Só montar a proporção. Olha só. Esse lado aqui. X mais 3 mais 6, que é tudo isso. Vai dar X mais 9. vai corresponder a 6. 7,5 vai corresponder a Y. E X mais 4 vai corresponder a 4. Tranquilo, tranquilo. O ângulo A aqui é igual ao ângulo A. O ângulo B é igual ao ângulo M. E o ângulo C, médio de 60, é igual ao ângulo N. Tranquilo. A proporção fica como? Como eu falei. Começa aqui. AB. AB. Vale X mais 4. Sobre AM. AM. Vale 4. Semi minúsculo aqui está furado. É AM maiúsculo. E esse 4 aqui não existe. X mais 4. E 4. Aí BC. BC é 7,5. 7,5. MN. MN é Y. E AC, que é X mais 9, está para N, que é 6. Aí, está tranquilo. X mais 4 sobre 4. 7,5 sobre Y. É igual a 7,5 sobre Y. Que é igual a X mais 9 sobre 6. Agora, você vai ter que fazer dois cálculos, porque você tem duas variadas. Primeiro, você pode igualar X mais 4 sobre 4, igual a X mais 9 sobre 6. Essa aqui, X mais 4 sobre 4, igual a X mais 9 sobre 6. Multiplique em cruz, aqui. 6 vezes X mais 4, igual a 4 vezes X mais 9. Multiplique em cruz. 6 vezes X mais 4, igual a 4 vezes X mais 9. Chuveirinho, a propriedade distributiva. 6X, 6 vezes X, 6 vezes mais 4. Vai dar 6X mais 24. Igual a 4 vezes X, 4X mais 36. Aí. Passa o 36 mudando de lado. Aliás, o 4X mudando de lado. E o mais 24 mudando de lado. Fica 6X menos 4X. Mais 24 muda de lado. Menos 24, mais 36. 6X menos 4X, 2X. Menos 24, mais 36, mais 12. 36 dividido por 24 é 12. Agora, 12 dividido por 2 é fácil demais. É 6. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Já matamos o X. Agora, vamos matar o Y. Vamos matar o Y. Vamos lá. Vamos igualar 7,5. X mais 4 sobre 4. Igual a 7,5 sobre Y. Pode ser. Fala, professor. E se eu quisesse pegar X mais 9 sobre 6, igual a 7,5? Dá na mesma? Dá na mesma. Vai dar o mesmo resultado. O X é 6. 6 mais 4 é 10. Aqui já vai dar 10. 10 sobre 4, igual a 7,5 sobre Y. De novo. Você achou o X igual a 6. 6 mais 4 é 10. Multiplique em cruz. 10Y é igual a 4 vezes 7,5. 4 vezes 7,5 dá 30. Certinho. 30 dividido por 10 dá 3. Então, minha gente, você tem que montar a proporção de forma com calma. Observe os ângulos. Cuidado na matemática básica. Porque aqui, tudo que é muito fácil, a gente vai com tanta tranquilidade, tanta segurança, que às vezes acaba até escorregando na casca de banana. Ok? Então, te aguardo para a parte 3, que é exercícios de Enem sobre segmentos proporcionais. Ok? Até mais!